Nenhum zagueiro esboça a reação, o Romulo aparece sozinho, a imagem é claríssima. Barbieri, abre o teu olho Barbieri, tá feia a coisa. Patrick pro Wanderson, recolheu, foi pra cima, já se livrou de dois. É, pelo visto o foco desfocou, depois com dois minutos leva um gol, cadê o foco? Cadê o foco? Também não consegue fazer isso, então o Vasco tem que arriscar mais, principalmente do meio campo pra frente. Pedro Henrique, cruzamento, Luiz Adriano, na trave, voltou, Wanderson lá dentro! O Vasco não consegue compactar, não consegue fazer uma marcação ajustada e aí o Inter vai aproveitando, não tem nada a ver com isso, vai aproveitando. Tentar bater dali. Bola comprida, bola esticada pro Luiz Adriano, boa matada, Luiz Adriano, quase que ele consegue o passe entre o Léo e o Léo. 20 minutos no primeiro tempo. A entrega pro Pumulo. Segundo gol do Wanderson. Bola comprida, esticada, botou na frente o Pumita. Frente em alguns momentos, conseguiu esse gol agora, que é lógico que muda também essa questão. A primeira trave, tem o Alex ali no meio, correu pra bola, levantou, vem aberta. O toque de cabeça! De meta pro Inter. Oi, Camila! Bola chegando pelo lado direito, pegou o capaço. Bola vem pelo alto pra correria do Rayan. O René bota o Wanderson pra correr pela esquerda. E o capaço também tá no chão. Tá bem chateado aí, o capaço fora do jogo. Força aí, capaço! Tchau! 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 Tchau, tchau.